E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá monstro galera, vamos em busca de deixar o papaizão full Então vamos direto pra gameplay aqui galera, sem enrolação Vamos partir com tudo galera, vamos partir com tudo que aqui é tudo nosso E vamos que vamos galera, vamos lá Deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês Dá essa moral galera, dá essa moral que a série tá top galera Tô precisando demais da foi de vocês aí E vamos lá galera, vamos lá que a nossa missão aqui é o tubarão papaizão full Tô demorando muito pra deixar ele full, valeu galera Haha moleque, mas vamos que vamos Vamos que vamos que eu vou conseguir galera, eu vou conseguir junto com vocês aí Beleza, show de bola galera, não sei porquê Eu não tô recebendo gemas de vocês galera, não tô conseguindo doar gemas pra vocês cara Não sei porquê tá bugado essa parada, tô esperando uma atualização chegar aí Vamos logo pro mar gelado aqui galera, vamos com tudo Beleza, aqui eu caímos já aqui, pegando tudo aqui, eu que tenho direito Pega essas foquinhas aí e vamos lá galera, deixa o like de vocês aí Valeu, compartilha o vídeo com amigos E baixa o jogo se você não tiver esse jogo instalado aí no telefone cara Porque esse jogo é muito bom Galera é o seguinte, tô pensando em voltar com a série Eu fiz bem pouquinhos vídeos Na época igual com o Tubarão Evolution Eu não trazia vídeo cara Eu tô pensando em trazer de novo pro canal Jurassic World O jogo Deixa no comentário aqui o que vocês acham aí Se vocês acham que eu devo trazer esse jogo aqui pro canal, valeu? Conto com o apoio de vocês aí Porque se eu trouxer esse jogo aqui Pô, quero contar com o apoio de geral galera Seu vimos de nível aí, nível 7 Pô, quero contar com o apoio de geral Pra dar um levante na série galera Porque eu vejo que a galera gosta demais desse jogo aí Eu acho maneiro também esse jogo do dinossauro, entendeu? Tem tudo a ver aqui Combina um pouco com o jogo do Tubarão né Com as paradas meio sinistronas Barada de bicho né cara É top, é de animar né E vamos que vamos Opa, vai congelar pra lá Pega ele, destrói esse otário aí Então essa parada aí Eu quero saber mesmo se vocês querem que eu trago Jurassic As notificações chegando tudo de uma vez Beleza, só meu vídeo que não notifica né galera Só meus vídeos que não notifica Então vamos lá, vamos com tudo aqui Aí deixa no comentário aí galera Que que... Se você acha uma boa aí Eu trazer essa série pro canal que... Eu curto demais esse jogo galera Até parei de jogar Mas aí eu volto a jogar aí de boa aí Tô pensando acrescentar ele de novo Mais uma vez pro canal aqui Dá uma dividida aí né galera Porque eu tô postando muitos jogos repetitivamente aí De Tubarão aí De repente eu intercalava Tubarão com Jurassic World Beleza? Então vamos que vamos galera Vamos que vamos Vamos que... Aqui a carne de pescoço galera Ih moleque Show É que eu vejo a gringa Pô postando esse jogo de... De dinossauro direto Cara, direto mesmo Principalmente os canais de... Que tem jogo de Tubarão E os vídeos lá bombam Cara, aí eu não sei se aqui vai bombar Também Mas aí eu conto com o apoio de vocês aí Valeu? Deixando o comentário Que vocês acham aí Vamos que vamos Vamos lá Pegando tudo aqui hein galera 22 segundos ainda 26 Ih apa Tamo triturando tudo Caraca, tamo bonito na fita hein galera Tamo bonito na fita O negócio é deixar ele full Tem algum macete aí Vai deixar ele full galera? Se vocês souberem aí Fala com o Tubarão aqui Porra que... Eu tô precisando cara Que tá difícil Deixar esse Tubarão aqui full hein Meu Deus do céu Muito mais demorado Do que no World hein Pegamos a Febre de Ouro aqui Beleza? Ah, sobe aqui ó Pega tudo aqui ó Cara, ele demora muito Parece que ele passa por dentro Das paradas E não pega cara As paradas Dá uma raiva fodida Mas no corpo dele Dá pra pegar também cara Olha aí Show, show de bola Pegamos aí Pegamos o Tubarão gelado aí Vamos lá E ficar dando as piruitas aí Pega aí Pega as duas Beleza 18 segundos galera Tamo bem hein Só não fizemos muito ponto Mas tamo bem 18 segundos Tô bastando muito tempo aqui Pega o Tubarão gelado aí Rapaz Aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Ih pegamos 3 aqui de uma vez Pegamos 21 segundos galera Dá a volta aqui Pega ele Ih Cirando a cirandinha Vamos que vamos hein galera Vamos que vamos Pega aí Beleza Pegamos picolé de chocolate Opa Show de bola 18 segundos galera Pegamos outro gelado ali Pegamos as paradinhas todinhas ali Rapaz Tá bonito hein A parada tá bonita Pegamos o Tubarão ali Que eu não sei qual é Não sei Não consegui ver ali Aqui a parada tá muito rápida Aqui nós estamos com Muita violência Galera Estamos com muita violência aqui Beleza Olha aí seu show Pega a bola de gelo ali Ih moleque Show Galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Conto muito com o apoio de vocês aí Tô me mandando bem aqui hein galera Tô me mandando bem aqui nesse oceano aqui 29 segundos Pega as foquinhas todinhas Rapaz Tão pegando muita foquinha aqui É O macete ia ficar aqui em cima galera O macete ia ficar aqui em cima Voa Que aqui é tudo nosso Voa Beleza Show Caraca Carrapa Tinha o tubarão ali hein Tinha o tubarão robô ali Se eu não me engano Era o robô Pega aí o sorvetinho ali Chocolate Vamos lá Pega outra foquinha ali Beleza Pinguim né galera Foquinha Caraca Foquinha Foquinha Amor Pega aí Pega esses otários aí Pega os três ali Pegamos mais três ali Ih moleque Beleza Aqui tem uma aqui ó Olha isso 30 segundos galera Estamos bem na fita hein galera Desce aqui ó Aqui tem uma para aqui Vamos pegar de segundo em segundo A gente vai bem na fita hein Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Febre de ouro aí galera Vamos ver se a gente consegue Febre de ouro Porque a gente precisa De uma febre de ouro aqui Pra gente ficar bonito Olha isso galera Tá vindo a febre de ouro hein Pega o sorvete de chocolate Pega o sorvete de chocolate Beleza Show de bola Sobe Sobe aqui A gente tem que subir galera A gente tem que subir Pra pegar o As paradinhas aqui Os pinguim aqui ó galera Outro pinguim aqui embaixo Aqui ó Beleza Não tem pra cá Não tem pra cá Tem esses peixinhos aqui É chato demais Cadê a febre de ouro meu filho Cadê a febre de ouro 10 segundos O tempo vai acabando Vou pegar a febre de ouro Não acredito Vamos passar aqui Ah merda Pô Que raiva que dá Que ele fica Se enrolando aí Que bug da porra Febre de ouro aí Galera Febre de ouro Beleza Pega tudo que tem direito Aí embaixo Isso Isso aí Pega aí Sorvete Cadê as paradas aqui Cadê as paradas aqui Ah ele ficou travada Meu Deus do céu Não faz isso comigo não Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo que Aqui é tudo nosso Beleza Show de bola Opa Opa 4 segundos Pegamos o tubarão gelado Ali galera Não adianta Vamos direto lá Pro Oceano de fogo Galera Vamos buscar o oceano de fogo Vamos pegar o baúzinho ali Galera Vamos pegar o baúzinho ali Pega tudo que tem direito ali O baúzinho do dia Show de bola Cadê o baúzinho do dia Vamos fechar aqui E agora a gente vai direto Pra lá hein galera Vamos direto pra lá Pro negócio do fogo lá Vamos passando direto aqui Que a gente não pode perder tempo não E tá agarrado em mim Aquela merda ali Cara Não sei porquê Opa Eu vi uma caixinha aqui Eu vi uma caixinha aqui Opa Passa direto Não Pega ela Pega essa rebomba aí Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Explode ele Explode ele Ah moleque Show de bola Galera Show de bola Febre de ouro Vamos lá Vamos com tudo Pega tudo aqui embaixo Aqui galera Pega tudo aqui embaixo Aqui que é tudo nosso Beleza Pega ali Show Passa aí Caralho Quando a trava assim Que ódio que dá Olha isso Que merda de jogo bugado Fico bolado Hoje eu tô sem paciência Pra essa palhaçada Do jogo Ficar bugando assim Tá sem aquele grandão Mas porra Ficar dando esse rodopio Fedorento aí Mas vamos que vamos Vamos que vamos Repara com Com a minha bolação não Galera Repara com a minha bolação Que palhaço Que palhaço Beleza Show Show de bola Pega tudo aí Explode ele Beleza Pega o tubarão aí Beleza Isso aí Quando vier a febre de ouro Aqui eu desço Galera Quando vier Ih aqui Moscando pra gente Moscando Pega o papaizão Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Deixa o like aí Galera Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Valeu Conto muito com o apoio De geral Galera Conto muito com o apoio De geral Pra fortalecer a série Cadê a porcaria dos peixes Aqui que não tem Que o meu tubarão Tá quase morrendo Pega esse mergulhador Safado aí Galera Eu tenho que cumprir As missões Galera Vocês tão pedindo Pra mim fazer as missões Eu não tô fazendo as missões Mas vamos lá Vamos com tudo lá Que a gente Vai fazer sim as missões Aí Vamos Vou morrer aqui Galera Vou morrer aqui Ele pegou a gente aí Morri Mas vamos lá Vamos pro Oceano de fogo Aí galera Vamos ver se a gente consegue aí Sai daí O palhaço Ai vai vai Puxa a gente Isso Porra Seu voca Tá de sacanagem Que é a minha cara Beleza Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Que aqui é tudo nosso Pega geral aqui Quando tiver Você hein galera Aqui é tudo nosso Se inscreve aí no canal Dá moral aí galera Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Beleza Conto muito aí Com o apoio de vocês Aí Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Que O bichinho Tá carne de pescoço Sobe aqui Beleza Vamos passar pro outro lado Lá Pega Pega aí Não pega Galera Que merda Que raiva que dá E a vida dele Vai embora rapidão A vida dele vai embora rapidão Pega ali Show Ai moleque Beleza Sapecamos Geral Febre de ouro Olha isso Febre de ouro Pega esses peixinhos aqui Dá muito ponto de ouro Cara Dá muito ponto mesmo de ouro Beleza Show Show de bola Olha isso A pontuação que nós fizemos Só com ele Outra febre de ouro Que vai vir aqui galera Outra febre de ouro Que vai vir aqui E a gente vai passando pra lá Vamos pegando Vamos Não sei nem onde a gente tá aqui mais Não sei nem onde a gente tá aqui Beleza Show Sobe aí Dá pra subir Não dá pra subir mais não Cadê Eu vi uma parada aqui Vamos pegar aqui Mordida aqui Beleza Pega aqui esses peixes aqui Galera Vamos subir Acho que eu tô longe pra caraca de casa Tô longe pra caraca de casa Vamos voltar Beleza Vai Dar choque na casa da mãe Vamos lá Vamos com tudo galera Vamos com tudo Que Aqui é tudo nosso Passou aqui Esse buraquinho aqui Não sei como Passou no outro ali também Não sei como Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar Que Já chegamos até o final aqui E a gente tem que ir com tudo Febre de ouro Beleza Febre de ouro Ah moleque Febre de ouro aqui No meio do nada Passa aí Sobe Isso Pega eles aqui Beleza Pegamos eles aqui Beleza Show de bola Pega os outros aí Ih moleque Eu fiquei meio Meio embolado ali Fiquei meio embolado ali Exploda essa bomba aí Vamos lá galera Baixa o jogo aí galera Se inscreve no canal Vem fechar com o tubarão aqui Valeu Vem fechar com o tubarão aí Hoje eu consegui responder a galera Galera Hoje eu tô respondendo a galera aí Na verdade hoje que eu tô gravando né Mas o vídeo só vai sair amanhã Quarta-feira Deu pra mim responder a galera de boa aí Porque eu tive um tempinho Mais livre né Aí eu consegui responder tranquilo Valeu galera Espero que vocês entendam aí Que às vezes eu não consigo responder geral Galera Quem quer me adicionar no Facebook Faz o seguinte Comenta no vídeo Deixando o seu link Beleu O link do seu perfil Que eu vou entrar no seu Facebook E adiciono Valeu Vai ficar mais fácil aí pra gente Falou Não faz o pedido lá não Porque tá bugado lá E eu não tô conseguindo adicionar a galera Manda o link no vídeo E eu pego E adiciono Valeu Eu mesmo entro lá Pode ficar tranquilo Que eu vou Adicionar vocês Valeu Pra vocês ajudarem aí Doando gemas aí Beleza Tem o grupo do Face também Pra galera fazer amizade aí Um ajudar o outro Com as doações de gemas Tá E vamos que vamos Galera Vamos que vamos Que aqui é tudo nosso Rapaz Toma um bonito na fita Galera Toma um bonito na fita Olha esse Ih Febre de ouro aqui Tô no meio do nada Tô aqui embaixo Desce aí Pega esse tubarão aqui Pega o tubarão ali Moleque Show de bola Pontuação top Galera Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Pega ele ali Beleza Pegamos ele Vamos por aqui Pega outro tubarão aqui Beleza Show de bola Rapaz Tô indo por baixo aqui Não sei nem onde a gente tá se enfiando aqui Galera Sei nem onde a gente tá se enfiando aqui Vamos lá Vamos lá Que a gente Detona tudo Olha a pontuação que nós estamos Galera Olha a pontuação que nós estamos Beleza Outra bomba ali Pega ali A parada ali Ih Pega Ih rapaz Será que a gente vai morrer aqui Vamos morrer não Vamos morrer não Porque aqui é tudo nosso Aqui Quem manda nessa parada aqui Pega essa porra aí Show Ih galera Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Beleza Ih rapaz Aqui embaixo tá bonito hein Tô gostando de ver aqui embaixo hein galera Tô gostando de ver aqui embaixo Peguei ele Ha 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 Moleque Matei o tubarão de fogo Malandro Matei o tubarão de fogo Olha isso Que lindo galera Que lindo Vamos subir Vamos subir Que aqui é tudo nosso Galera Aqui é tudo nosso Beleza Show de bola Olha isso galera Olha isso a pontuação que nós estamos 18 mil 18 milhões 18 19 milhões Aumentou hein galera Aumentou aqui 19 milhões Beleza Show Sobe aí Sobe aí Sobe aí Vamos que vamos Show Ih moleque Que lindo Olha isso Beleza Show Febre de ouro de novo Rapaz Dois Nós temos muito tempo aqui Pra brincar nessa parada aqui Quando eu sair desse oceano aqui Eu vou encerrar o vídeo Eu vou encerrar o vídeo Porque o vídeo tá muito longo Cara Já tem Só de gameplay Tem 13 minutos Fora Ih galera Eu consegui acertar a parada do Do meu gravador Valeu Consegui ajeitar meu gravador Esqueci de falar pra vocês aí Vocês vão falar Então Reparando a gameplay Beleza Sobe aí Vamos subir Vamos subir Que aqui é tudo nosso Pega as paradas aí Beleza Cadê Vamos morrer não Não vamos morrer não Não vamos morrer não Ah galera Morri Beleza Vou tentar pegar esse otário aqui Vou tentar fazer a febre de ouro aqui Vou tentar pegar esse otário aí Que tá querendo sacanear a gente Beleza Vamos lá Vou tentar pegar esse otário aí Ah Quando trava assim Explode ele Explode ele Boa Isso aí garoto Isso aí Vamos que vamos galera Vamos que vamos Beleza Show Aqui é contra a correnteza É Aí não dá Aí não dá Aí não dá Vamos lá Beleza Eu acho que eu vou morrer galera Tô sem sangue galera É A vida dele vai muito rápido mesmo Bem que vocês falaram aí galera Mas é isso daí O vídeo de hoje vai ficar por aí Vamos ver quando a gente tá com o de ouro aí galera Olha isso aí Fizemos 17k 20k de ouro Caralho Tamo chegando Tamo subindo Vamos em busca do senhor Boca E vamos deixar esse tubarão aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau